Música Vereador Duda Sanches acompanhando a comitiva do governador Jacques Wagner aqui em Santo Antônio obra de saneamento básico, é uma obra importante para a prevenção da saúde da população mas também nós estamos acompanhando o seu trabalho na Câmara de Vereadores de Salvador a sua luta pela revitalização, pela recuperação do campo grande eu queria que você falasse sobre esses assuntos Não tenho dúvida, primeiro é um prazer falar para a TV Sagem que eu já assisto pela internet, ouço, vejo, leio muito o Info Sagem e conheço esse veículo já há alguns anos e junto com o acompanhamento que eu faço de toda a política de todo o carinho que o deputado Alançante tem aqui com a cidade de Santo Antônio de Jesus e com a região, com Almeida, Mutuípe, São Miguel das Matas e não tenho dúvida, hoje eu tenho um prazer enorme de ver mais um presente que a cidade de Santo Antônio de Jesus ganha um presente quando eu digo que é uma coisa que há muito tempo era para ter sido feita e não foi mas é a obrigação do governo e o governador do estado estar cumprindo sua tarefa demonstrando assim a sensibilidade e o carinho que tem com a cidade de Santo Antônio de Jesus uma obra importante, uma obra cara, mas que sabe a necessidade que esse povo aqui passe uma cidade que está sofrendo com a seca e com diversos outros problemas a gente precisa dar um norte e ajudar esse povo que está tão sofrido agora também o passo inicial já foi dado para o distrito industrial e outras grandes obras estão programadas para a cidade de Santo Antônio de Jesus eu tenho o maior prazer como vereador governista, governador da base do governador Wagner de estar aqui também prestigiando a cidade de Santo Antônio de Jesus e Salvador, vocês devem saber, está acabada com oito anos de uma gestão falida, uma gestão que deixou a cidade completamente desorganizada o prefeito está se esforçando, a gente na Câmara de Salvador também e com a Praça do Campo Grande conseguimos ontem através de uma grande audiência pública não coube para quem quis vir, de tanta gente que tinha, graças a Deus que é um reflexo da sociedade participando do debate e a gente vai conseguir também essa obra e diversas outras grandes obras para a cidade de Salvador Então obrigado Obrigado a vocês por esse espaço aqui para o vereador de Salvador e vamos continuar que essa cidade aqui vai se desenvolver mais e mais bondados e vamos começar! e об kardeşim an 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 Tchau, tchau.